Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal! Eu me chamo Bruno e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer os miozotes, ou melhor dizendo, aquelas florzinhas que nós fazemos no final da pintura para o acabamento. E as cores utilizadas hoje, pessoal, vou usar lilás, lilás bebê, cerâmica, amarelo ouro, amarelo limão, verde pistache, azul marinho, magenta e o branco. Lembrando, pessoal, vocês podem utilizar outras cores também, tá bom? Não tem problema. Então, já vou iniciar aqui, ó, utilizando, por exemplo, a cor magenta, pessoal. Então, vamos suponhar que seja em um cantinho, olha, que esteja aqui entre duas pétalas, por exemplo. Então, venho aqui, ó. Vamos preencher com o magenta. E agora, pessoal, vou só preenchendo aqui, ampliei aqui um pouquinho mais. Então, para essa primeira forma, pessoal, venho aqui, ó, preencho. Estou utilizando aqui o pincel de número 8. Por exemplo, pessoal, venho agora, ó, dissipando a tinta. Ou seja, venho fazendo um degradê aqui, ó. Agora, vou utilizar o azul marinho, pessoal. E vocês podem combinar com outras cores também, pessoal. Vai dar um pouquinho de profundidade, olha, misturo aqui. Vou lavar o pincel, pessoal. E agora, vamos utilizar o branco. Vou utilizar aqui um pincel de número 8 também. Só que esse daqui já está mais antiguinho e ele está com formatinho aqui já. Então, a gente vem, ó, passa aqui e puxa, pessoal. A gente deixa ele com um formatinho mais, é redondinho. Passa aqui, ó, puxa pra cá. Aqui é a mesma coisa, ó. Pega um pouquinho, passa um pouquinho, puxa pra cá. Agora, venho aqui, ó, mais um pouquinho. Só faço aqui uma pétala menor. Outra pétala aqui também. E vamos agora, olha, acrescentando, pessoal. Necessariamente, olha, não precisa ser pétalas completas aqui, ó. No caso, que nem essa que nós fizemos, mais pétalas também. Vamos acrescentando aqui, ó. Formando. À medida que vamos avançando. Pega o tinta aqui, olha. Vamos puxar aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Obrigado. Aqui também nas laterais, pessoal. Então, vamos acrescentando. Venho aqui, ó, puxando aqui também. Se achar que está com muito excesso, pessoal, não tem problema. Lava o pincel. Seca aqui o pincel e vamos voltar novamente, olha. Sem os excessos. Vamos acrescentando, pessoal. Fica uma graça, pessoal, quando vocês colocam essas florzinhas aqui. Faz um charme bem legal também na nossa pintura. Então, agora, pessoal, vou utilizar a pontinha do pincel, o amarelo ouro. E vamos acrescentando, pessoal. Nesse caso, eu estou colocando aqui, ó, completamente, mas vocês podem pressionar o pincel e ficar com essa bolinha no meio também. Fica a critério de vocês, pessoal. Às vezes, eu coloco uma bolinha ou outra em algum vão, pessoal. E olha como que ficou, pessoal. Bem charmosinha também, bem facinha de se fazer. Então, já vou aproveitar aqui, pessoal, esse espacinho também. E vamos fazer novamente aqui, só que de forma diferente. Lavo aqui o pincel. Lembrando, pessoal, vocês podem colocar aqueles pequenos... Como posso dizer, pequenos detalhezinhos, sabe? Pequenos galhinhos também. Então, para esta, pessoal, vou lavar aqui o pincel e vou utilizar o amarelo limão. Eu gosto de fazer um fundo antes, pessoal. Também, para que fique bem certinho. E para este daqui, ó, vou puxar aqui, olha. Só fazer um fundinho bem esfumaçadinho. Vamos utilizar aqui o verde pistache. E aqui, ó, vamos dar pequenas batidinhas, pessoal. Aqui, ó, pequenas batidinhas. Venho aqui, ó, misturando. À medida que vamos chegando no final, vamos dando pequenas batidinhas, olha. Pressiono o pincel também, olha. Agora eu vou lavar o pincel, pessoal. E vou vir fazendo as florzinhas aqui também, olha. Caso vocês queiram, pode deixar aqui um pouquinho mais em profundidade. Então, vou utilizar aqui, ó, o verde pântano. Ele vai dar um pouquinho mais de profundidade aqui também. E esses detalhezinhos, pessoal, a gente faz geralmente nos cantinhos. A gente sempre faz entre uma folha ou entre as pétalas, entre as folhas, entre os objetos. Então, a gente pode vir aqui, ó, algumas batidinhas também, só para dar um pouquinho de profundidade. Vou lavar aqui o pincel, pessoal. E vamos voltar novamente. E a partir dessa, acrescento mais pétalas, pessoal. Aqui vou pôr algumas incompletas. Então, vou utilizar a pontinha do pincel, pessoal. E aqui também a mesma coisa, olha. Vamos diminuindo as pétalas. Vou fazer aqui com três a quatro pétalas. E aí Amém. E aqui, olha, a gente pode, só com a pontinha do pincel, vem acrescentando mais algumas, olha. Lava aqui o pincel, pessoal. Acrescentar mais uma aqui também. Volto aqui, olha, a pontinha do pincel. Vou acrescentar algumas aqui, olha, bem pontinhos. E agora, pessoal, vou utilizar aqui o pincelzinho zero também. Para fazer alguns pequenos galhinhos ou até mesmo pequenas folhinhas, pessoal. Então, vou utilizar aqui, olha, o verde pinheiro também. Ou verde oliva, verde pinheiro. Vou utilizar aqui o verde oliva. Então, a gente pode puxar aqui, olha, pincelzinho zero. Começa a fazer aqui alguns arabescos, né? Alguns detalhezinhos, olha, puxando aqui. Aqui também, entre esses vãos, não tem problema, olha. Pode passar por cima também, pessoal. E algumas áreas, se quiser acrescentar algumas folhinhas, também pode. Pode passar por cima também, gente. Vai ficar desta forma, pessoal. Caso vocês queiram, pode utilizar um pouquinho do branco só para destacar um pouquinho mais, mas não há necessidade não, pessoal. Porque nós já pegamos aqui com excesso em algumas áreas. Então, seria só para melhorar aqui o formatinho, tá vendo? Desta forma. E vai ficar assim esse outro modelo, pessoal. Agora, vamos para o próximo modelo também. Vou lavar aqui o pincel, pessoal. Para o próximo modelo, eu não vou utilizar aqui, no caso, o branco. Então, vou utilizar aqui o lilás, olha, por exemplo. Tá para cá nesse cantinho, como se estivesse aqui nesse cantinho, exemplo, né? Então, a gente puxa aqui. Venho esfumaçando aqui, olha, pessoal. E olha, pode ver a medida que vai sumindo aqui, ó. Podemos utilizar também magenta, se quiser. Só para dar um charminho aqui em algumas áreas. Olha como aqui nesse cantinho. Vou utilizar um pouquinho de magenta. mas vocês podem brincar aí com as cores, pessoal. Não tem problema. Então, venho aqui com um pouquinho de magenta. Agora, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do azul marinho para dar um pouquinho de profundidade também. Limpo aqui o pincel só para não ficar tão forte. Deixa eu lavar aqui o pincel, pessoal. E agora, a gente vai voltar. Em vez de voltar com o branco, pessoal, vamos utilizar aqui o lilás. E também dá para mudar aqui, ó. Vou utilizar o pincel de número 6, pessoal. Em vez de fazer assim com a folhinha mais cheinha, vamos fazer ela aqui mais fininha, como se fossem pequenas margaridinhas, pessoal. E agora, vamos fazer assim com a folhinha mais fonte. pode utilizar o branco também, tá bom? Não tem problema. Só estou fazendo de forma diferente para que vocês possam ver outras maneiras e outras combinações também. Então, olha que legal, pessoal. Vamos só preenchendo aqui e vamos voltando, olha. Fica lindo fazer esses acabamentos, pessoal. E, olha, pode ver que a medida que vai chegando aqui já vai ficando mais claro, bem mais suave também. Desta forma. Também vou vir aqui com o amarelo ouro, pessoal. Preencho e deixo um vãozinho, olha. Aperto a pontinha do pincel e nessa vamos deixar um vãozinho, olha. Para ela ser diferente das demais que nós fizemos até agora. Vem aqui com o pincelzinho zero, pessoal. Vamos utilizar também um pouquinho do cerâmica, pessoal. Então, passo aqui, olha, o cerâmica. Um leve contorno aqui, pessoal. Vamos fazer aqui, pessoal. E aí? E um pouquinho do branco vou utilizar aqui, ó, só pra pontuar aqui um pouquinho, ó. E vai ficar desta forma, pessoal, dá um pouquinho mais de destaque. Para o miolinho também, aí vocês procurem sempre deixar assim bem circular também. Às vezes algum foge aqui do padrão, mas não tem problema, vai ter bastante destaque também. Ou podem optar por fazer dessa forma, uma forma mais simples, tá bom, pessoal? E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. E eu agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!